Boa tarde, quinto ano. Tudo bem com vocês? A nossa aula de redação de hoje começa com a correção da página 69 da nossa postila. Então, na tirinha acima, que vocês leram na página 68 da Mafalda, a fala dos personagens é apresentada por meio de balões que variam de acordo com a intenção que se pretende transmitir. Letra A, identifique os balões da tirinha da Mafalda e descreva-os. Há dois formatos de balões da tirinha, um arredondado com rabicho e outro com a ponta direcional com bolinhas. Na letra B, em que situações esses balões aparecem? Os balões com rabicho indicam as falas da professora, do Manolito e da Mafalda. E no último quadrinho, já o balão que tem ponta direcional com bolinhas indica o pensamento de Mafalda que está no segundo quadrinho. Número 2, a interjeição é uma classe gramatical que costuma aparecer nas tirinhas. Identifique a interjeição presente na tirinha de Mafalda e o sentimento que ela expressa. Então, a interjeição que aparece no segundo quadrinho expressa inquietação. Número 3, a personagem Mafalda é conhecida por fazer críticas à política e à sociedade. Em sua opinião, por que ela considera a palavra política um palavrão? Então, gente, a resposta aqui é pessoal, mas a Mafalda sempre faz críticas porque ela acha que política é algo sujo, algo ruim. Então, como se fosse aí um palavrão. Mas não precisa estar igual, tem que ter o mesmo sentido, mas igual não. Então, leia mais uma tirinha. Mãe, posso comer um chocolate? Fala com seu pai. Pai, como foi o trabalho hoje? Tudo bem, filho? Fala com seu pai. Você falou com seu pai? Falei. E aí, crunch, crunch, né? Ele está comendo o chocolate. Então, outro recurso muito utilizado nas tirinhas é a onomatopeia, que é a repetição de sons. Que é a reprodução aí da escrita de sons e ruídos. Então, a gente identifica ela numa onomatopeia que aparece na tirinha de Armandinho e responda. Que som ele representa? Então, é o crunch aqui, né? E representa que ele está comendo, né? Aí, no caso, ele está comendo um chocolate. E o jogo rápido. A tirinha conta uma história. Por essa razão, apresenta elementos da narrativa. Identifique na tirinha de Armandinho os personagens. Então, os personagens da tirinha são Armandinho, sua mãe e seu pai. Qual foi a situação inicial? É Armandinho quer comer um chocolate e pede à mãe. E o conflito? A mãe diz para ele falar com o pai. E o clímax? Ao falar com o pai, Armandinho pergunta como foi o trabalho dele naquele dia. E ele responde que tudo bem. E o fim? Como falou? Com o pai e o Armandinho come o chocolate que queria e pronto, né? Ele resolveu a sua maneira. Explique de que modo Armandinho conseguiu o que ele queria. Então, gente, a mãe disse para ele falar com o pai. E pedir para o pai se ele podia comer um chocolate. E ele cumpriu. Ele foi lá e falou com o pai. E aí, o pai falou que estava tudo bem. Mas o porquê desse tudo bem de outra resposta é que ele perguntou. E aí, ele achou que estava permitido ele comer o doce. E aí, ele comeu, né? Então, ele fez a sua maneira, o que ele achou que deveria e pronto. Então, aqui também é meio que pessoal, desde que esteja aí dentro do contexto. E tem uma solução, tem uma possibilidade de resposta. Mas não precisa estar igualzinho essa, não. E a número três é use o espaço a seguir e faça uma ilustração em que apareça uma onomatopeia. Então, é um ruído, um barulho, uma imitação de sons. Presente em sala de aula. Então, vocês podem colocar aqui, né? Vocês colocaram já o que vocês acham aí que tem em sala de aula que faz um barulho que vocês podem fazer em forma de onomatopeia. Então, essas foram aí a nossa correção de redação até a página 70. Então, agora, dando continuidade à nossa aula de redação, vamos continuar aqui na apostila. E quero que vocês façam aí da página 72 a 75, tá? Nós vamos corrigir essas atividades na próxima aula. Então, páginas 72 a 75, para serem corrigidas na próxima aula de redação. Até lá!